Eu não sei se é bem melhor, né? Pão pra isso aqui, senhor. Meu Deus! A vida! A vida é louca! 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 Pai, eu falei pra ele não entrar! Falei pra ele não entrar! Vem cá! Vem cá! Você tá atrás daqui! O que aconteceu, irmão? O que aconteceu, irmão? Vem aqui! O que aconteceu, irmão? Vai! Tira o tênis! Agora! Agora é o seguinte, meu irmão! Você vai tirar a camisa pra mim, vai! Ou você vai cair preso! Agora é o seguinte, você vai correr o parque todinho! Vai dar 20 voltas! Agora! Vai! 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 Ai, moço! Puxa! Não tô pensando! Puxa! 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 O que você tá fazendo aí? Não falei, não falei! O que você tá fazendo aí? Rapaz, o baileiro! Puxa feminino! Eu entrei aqui, tava masculino! O que tá acontecendo? Desculpa! Ele mexeu com vocês? Ele mexeu com vocês? Só um minutinho! Eu te avisei que tinha duas mulheres aí que esse banheiro era feminino! É a palavra do senhor! É a palavra do senhor! É a palavra dele! Eu vou ter que te levar preso! Eu vou ter que te levar preso! Eu vou ter que te levar preso! Aonde? Partiu? Aonde? Partiu? Fui, monsieur? licensing O que tá acontecendo aí? Banheiro de um cara mais rápido. Você tá tratando do banheiro das mulheres, cara? Não! Troco, cara! Se eu for retirar pobres! É isso aí. Você tá muito alterado. Você tá alterado com as mulheres. Ei, ei, ei. É isso aí, meu irmão. Vamos, vamos, vamos.